Que tal ouvir os raps do foot nas plataformas digitais? O brabo tem nome, o nome é Luiz Soares Rimas são tipo goals e os meus goals são espetaculares Cheguei na batalha pra elevar os patamares Pode vir, seja quem for, eu mando tudo pelos ares Edinson Cavani, não se esqueça Pode mandar pelos ares, que eu subo e faço de cabeça Esse duelo é do pai, não se aborreça Aqui tem maturidade, casca grossa e espessa Só que você não é páreo, padre, pistolero Eu sou bem mais jogador, completo e artinheiro Campeão na seleção e clubes do mundo inteiro Você é sem mundial, igual a um time brasileiro Já tá citando terceiros, que horror Onde eu passo eu também ganho, respeito o vencedor Sou preferido, jogo com raça e amor Você é o pistoleiro, tá mais pra el mordedor Eu respeito os vencedores, é sério Tanto que pra essa batalha eu estabeleço um critério Ganho duelo, quem tem uma Champions no currículo Você não tem, então deixa de ser Esse critério é coletivo, aí não dá pra entender Você quer falar da Champions lá? Eu fiz mais gol do que você E vamos combinar o seguinte, meu parceiro Eu sou o melhor na linha e você é o melhor goleiro Aí, Luicito, meu conterrâneo Você joga muito, principalmente no gol Daquela você gostou, né Cavani? Mas se liga Minha defesa com as mãos evitou nossa derrota E foi assim que o Uruguai chegou em quarto nessa Copa Não adianta, eu ganho no Campino Ré Então me diga quem é o maior artilheiro da Celeste Realmente você tem essa marca no Uruguai Mas a fama que pegou é de rebelde e de caicai Eu tenho a força e a resistência de Taros Você é esquentadinho até a Fifa te deu Mas olha a tua atitude antes de falar da minha Só por causa de um penal você também perdeu a linha E contra o Chile também vi uma expulsão Não aguentam a passada, caiu na provocação Sem comentários desse lance no sense Mas comparando polêmica você ainda vence O seu mau comportamento tá marcado Fez bonito lá no Barça, mas saiu esgorrasado Tão que quente eu tenho sim e você teme Lá no Barça o que marcou foi o trio MSN Aí meu parça até que eu sou seu fã Mas de Uruguai pra Uruguai eu prefiro o Forlan Ok, a sua preferência foi ignorada Com o Ibra me aplaudindo eu não preciso de mais nada Sou o maior artilheiro do PSG Você aceita que o Cavani é mais sinistro que você Tamo junto rapaziada do FuteRapper Salve Leon, FuteParódias Mais um feat brabo E os jurados? São os comentários